Tem um palheiro na mão, observando o frevo desandar Fuma, ceno, teto e garrafas no chão Pode dar ruim se os meus pais chegarem Era uma social de neve, não foi dozinho na calada Tá virando bola de neve, dona de toda quebrada As partes loucas, sou fumaça nessa chola Viro roca pra quem gosta de nagli As naves loucas, fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes loucas, sou fumaça nessa chola Viro roca pra quem gosta de nagli As naves loucas, fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Aqui sentado com um palheiro na mão O povo servando o frevo desandar Fuma, ceno, teto e garrafas no chão Pode dar ruim se os meus pais chegarem Era uma social de neve, não foi dozinho na calada Tá virando bola de neve, dona de toda quebrada As partes loucas, sou fumaça nessa chola Viro roca pra quem gosta de nagli As naves loucas, fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes loucas, sou fumaça nessa chola Viro roca pra quem gosta de nagli As naves loucas, fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Tchau 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 Tchau